Nós estamos agora aqui no CPC 1, Comandante Coronel Favacho. E aqui, vocês estão vendo, tem vários oficiais, policiais do Canil, Águia e o pessoal do 2º Batalhão. O projeto Polícia Mais Forte é um projeto de governo, né, e o CPC, CPC 1 através do Coronel Favacho e do Coronel Edlin, lançam hoje essa operação na área do 2º Batalhão. Então, fomentado pelas denúncias, por todo o planejamento estratégico do Coronel Edlin, para essa semana vamos fazer essa operação no 2º Batalhão, contando com policiamento de área, que bem conhece ali as principais locais, as áreas vermelhas. O Batalhão Águia provendo agilidade, a precisão, como sempre, graças a Deus. E temos hoje o Canil, que tem sido um parceiro constante nas nossas operações, que não tem como fugir com esse faro do Canove, da questão do narcotráfico. Então, acreditamos que dessa forma, realmente, a população pode acreditar na Polícia Mais Forte. A gente vai focar principalmente na questão do tráfico de entorpecentes, que é a nossa principal área de atuação, né. Utilizamos aí o faro do cão, que é 100% preparado para isso, assim como também em busca de arma de fogo. Nosso cão, ele também fareja arma de fogo. E se, porventura, nós nos depararmos com alguma situação do tipo, a gente vai, com certeza, ter êxito na missão. A equipe do Canil, aqui à frente, o Tenente Wesley, eles estão fazendo um trabalho de saturação da área do Jurunas aqui, junto com o Tenente Frank, do CPC. Então, esse é o trabalho que a Polícia Militar desenvolve junto com a população. Em qualquer lugar que eles chegam, eles vão fazer uma abordagem, que a abordagem é natural, para saber se encontram drogas ou armas, né. Então, esse trabalho é o trabalho de saturação que a Polícia Militar faz em toda a região aqui em Belém. E agora nós estamos no complexo do Jurunas, onde o Tenente Wesley do Canil está conversando, né, e o Cabo Leonardo no apoio aqui. Vocês estão vendo o Cabo Leonardo do Canil no apoio? Nesse momento, chegou o pessoal do Canil, o pessoal do Águia, conseguiram pegar esse elemento aqui. Esse elemento estava fazendo um assalto aqui na área. Na hora que o pessoal seguiu, eles chegaram e fizeram o assalto de duas mulheres aqui. E agora a gente não quer dizer onde é que está o equipamento, o aparelho, o celular, os dois aparelhos e a arma que ele estava. Foi uma correria tremenda. E nesse momento, o Canil, junto com os águias aqui, cercaram o Tenente Frank, todo mundo desceu. O que é que aconteceu? Ele viu duas mulheres passando aqui na Pinagest e meteu a... Moleque, como é teu nome? Gabriel. Gabriel, quantos anos você tem? 16. 16. Gabriel, o seguinte, cadê a arma que tu tá? Eu não estava com arma nenhuma. Estava com o quê? Estava com nada, senhor. Não, você estava. Como é que tu vai roubar a mulher sem nada? Eu não estava com arma. E o outro que estava contigo? Ele saiu pra ele, você poderia ir embora. Hein? Como era o nome do outro? Eu não sei que ele não tinha... Tá, tu é contigo mais de fazer assalto aqui na área? Não, senhor. Acabou de realizar um assalto, foi pego aí, se deparou com a gente. A gente pegou ele logo após o assalto. Agora ele tá querendo segurar ele, dizendo que não tinha arma, que não sabe cadê. Fugiu o outro com ele aí, né? Fugiu, com certeza. Deixou ele na mão e vai pagar pelo crime do outro. Tentar limpar a população, que o pessoal tá cansado disso aí, né, Zinho? O pessoal mora dessa, tá transitando, vindo do trabalho. Aparece esse tipo de gente pra tentar tomar as coisas das pessoas que ganham com muito suor, né? E a Polícia Militar tá aqui, imbuída nessa missão, pra tentar atualizar e trazer a paz pra comunidade. Tchau, tchau.